Cheguei a vender essas mandalas de linha aqui, que nem hippie na praia, com um quadro no meu braço, andando debaixo do sol. Cada jornada tem erros e acertos, atalhos e obstáculos, e a gente aprende muito com exemplos, não só com teoria. É por isso que eu também trago e entrevisto às pessoas que fazem o 6 em 7 pra gente aprender. Não só vocês, mas eu também aprendi com elas. E hoje eu tô aqui com a Camila Reck. Reck. Como é que pronuncia o seu sobrenome? Você falou certinho, Camila Reck. Ah, Camila Reck. Tudo bom, Camila? Tudo já, Érico. Que prazer falar com você, cara. De onde você é? Te conheço há tantos anos, você nunca nem me viu. Nunca nem te vi, não que eu me lembre, né? Mas assim, como é que você me conheceu? Você fala que me conheceu há tantos anos. Como é que você se deparou com o meu conteúdo ou comigo? Pois é. Você perguntou. Eu tô aqui no litoral norte de São Paulo, né? Em Carabatatuba. Olha, eu te conheci em meados de 2012, 2013. Pra você ter ideia, uns 7 anos. Nossa! Então eu te acompanho. Quando eu comecei a minha carreira. Eu não tinha barba, talvez era mais bochechudinho, falava com os olhos arregalados. Bem arregalado. Vi várias versões de você já. Como é que você me conheceu? Como é que você se deparou comigo? Foi coincidência? Você procurou alguma coisa do tipo? É, de alguma forma, sim. Eu sempre trabalhei já... Essa época que eu te conheci, eu tava terminando minha faculdade, né? E aí eu já trabalhava em casa. Sempre trabalhei como autônoma, fazendo free lá em casa, designer gráfico. E eu trabalhava na internet, mas de maneira muito rústica, né? Tipo, eu mandava e-mail na unha pra cliente ficar pingando trampo. Então aí, alguma hora ou outra, eu fui pesquisar que jeito que fazia marketing na internet. E aí veio marketing digital. Apareceu você lá pra mim. E desde que eu vi, nessa época, em algum desses anos, lá no começo, alguma das suas masterclasses, assim, eu falei, meu Deus, eu sabia que precisava existir um negócio desse na vida. Eu nunca tive objeção nenhuma de que funcionava, assim. Achei muito massa. E sabia que, em algum momento, eu queria fazer aquilo. Mas eu nem sei explicar porquê. Parecia uma coisa meio distante de mim, assim. Eu pagava um pau pra vocês, achava lindo, achava top, mas eu não... Ah, vou lá fazer, né? Vou comprar esse curso. Ainda não era a sua hora? Tipo assim, você... Será que você acreditava que as outras pessoas conseguiam, mas talvez você não? Pode ser que sim. Eu não tenho muito claro o que era que não fez com que eu, de cara, fosse atrás do curso fazer e agir. Porque eu adorava ver os depoimentos. Eu acreditava muito, já, desde a primeira vez que eu vi. Mas eu não tive esse ímpeto de agir, assim, e ir lá e fazer, né? Então, acho que no fundo, talvez eu... É? Já pariu pra pensar que nesse exato momento que a gente tá gravando esse podcast, essa live, você é o depoimento? Cara, é surreal isso. É surreal. Mas assim, desse conhecer, de consumir, quando é que foi? O que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa. Você falou, opa, agora é a hora. Opa, dessa não passa. O que foi? Foi água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Ou foi, aconteceu alguma coisa que te deu um motivo para a ação? Você teve um motivo ou foi simplesmente muita coisa acontecendo junto? Teve, é. Pode-se dizer que eu procrastinei vários anos, né? Que eu talvez seja um pouco preguiçosa. Porque, assim, aí eu... Ou tinha outros focos mesmo. Porque aí eu terminei minha faculdade e tava gostando muito... Fiz arquitetura. Ah, você tinha quantos anos quando você terminou? Eu tinha 22. 22. Mas, de repente, é a idade, cara. De repente, não é incomum isso, tá? Eu não tinha muito assim... As pessoas mais jovens têm outros focos. Ah, agora eu vou trabalhar. Tipo, a faculdade tava legal. Tava gostando pra caramba. Tava fluindo uns trampos já em casa. Era isso. Era isso. Então... Será que era isso? Era isso. Eu não sei. Eu vou falar com você que não é incomum, assim, estatisticamente. Eu acho que cada pessoa é muito ímpar e singular. Mas não é incomum que quando eu encontro uma pessoa aos 21, antes dos 25, a fórmula é curioso, é legal, mas não é urgente. Né? Os 6 e 7... Não era urgente. Não era urgente. Sim, outras prioridades, outros focos, outras partes da vida. Pois é, daí eu... Tanto que eu já trabalhava em casa, então, pra mim, já era, né, sossegado. Eu nunca consegui fazer a coisa, né, assim... Ah, ir lá, fazer o estágio da faculdade, trabalhar pra alguém. Isso, pra mim, sempre tava fora de cogitação. Então, depois, eu acho que a gente aprende... Acho que todo mundo, depois que aprende a fazer o dinheiro, a trabalhar por si, né, em casa, é muito difícil depois você querer voltar em alguma... Trabalhar pra alguém, então... Daí eu terminei minha faculdade, vim morar no litoral, porque eu queria surfar aqui e tal, fiquei... Bom surfeir? Muito. Pô, acabei de surfar aqui, Érico. É, cara. O Batuba. É bom, mas é um surfe muito pesado. É tipo, porque uma vez eu fui pra Floripa, o cara falou assim, ah, vai na Praia Mole, que é uma praia fantástica de... De Mole não tinha nada. Eu quase morri naquela Praia Mole. Então, assim... Não, tem umas praias aqui que são surpresas. Dá pra fazer uma... Mas tem outras que são uma delícia, ondinha tranquila, só... Dá pra fazer até longue ou não? Dá, com certeza. Pô, tem praia de tudo que é tipo de onda aqui. Cara, eu fui com uma praia... Eu fui com um fã lá pra Praia Mole e fã você não mergulha embaixo da onda, né? Tinha que ser pranchinha lá, né? Lá, não tinha jeito. E eu fui com um fã aqui. Eu nunca levei tanto na cabeça. Tanto. Eu quase saí daquela Praia Mole e falei assim, cara, isso era aqui uma pegadinha. Praia Mole? Mole um capeta. Praia Mole, eu acho que chama por causa disso mesmo. Um capeta, pra enganar. Mas eu falo assim, então o Batuba é um bom surf. Maravilhoso. Venha conhecer. Se você nunca surfou aqui... Que época? Tem época que não tem onda? É, verão é mais difícil, né? Mas na verdade tá tudo tão maluco. Porque antes as ondas boas eram no inverno. E agora, geralmente, mudou tudo. Então, às vezes, no verão tá tendo onda com sol. O inverno não tá. Tá uma bagunça, assim, né? As épocas. Mas, assim, de setembro é super bom. Setembro é maravilhoso de onda. Tá rolando. Tá rolando. Eu falo isso. Agora, amanhã, eu vou fazer uma viagem. Começar a fazer uma viagem de Cate. Eu tô aprendendo Cate, né? Eu vou de Fortaleza a Tins, inclusive. Portabilidade. É na água. Eu, minha esposa e uns amigos. Uns amigos pra uma parte da viagem, né? Então, vai ser legal. Mas, assim, o surf pra mim é... É muito forte. Ele é um contato com a natureza muito grande, né? Mas, enfim. Dito aí, você surfa também, então. Olha. Sim. Vim pra cá por causa disso. Você veio pra cá. Você era portátil, né? Seu trabalho. Trabalhava. E aí, como é que foi? Na internet. Mas, vai chegar uma hora que a gente... Inclusive, pra quem sabe... Onde é que vem o motivo pra ação? Ah, legal pra... Pô, eu vou investir pra fazer essa parada. Pois é. Então, aí foi passando, né? Os anos, eu trabalhando e tal. Mas, daquele jeito, né? Pingava trampo. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Começou a apertar uma hora de grana. E comecei a ficar cansada de ter que contar moeda pra comprar pão. E aí... É o que não acontece aos 21, né? Aí você vai passando o tempo. Esse calo, né? E aos 21 você tá saindo da faculdade. Onde você vive com muito pouco e tudo é perfeito, né? Pelo menos era pra mim. E aí, depois que vai batendo, os boletos vão aumentando. As expectativas vão aumentando também. Você não quer mais sentir. Sim, você vai se cobrando mais, né? E vai percebendo também. E fora que, durante a faculdade, a gente pensa que, né? Ah, vou me formar, vou trabalhar com a arquitetura. Ah, vou me formar, vou arrumar o emprego. Todo mundo que eu falo, ah, eu sou arquiteta. Nossa, chique, né? Vai trabalhar com a arquitetura. Pagar o calo, pagar a prefeitura. Fazer toda a burocracia pra aprovar projeto. Tocar obra. Vai lá. Não é fácil. Cai na real, né? E a realidade demora... Pra mim, acho que a realidade demora uns quatro anos de... Eu vou falar, ocorre e demora uns quatro anos pra alcançar. E eu falo isso porque eu encontro e falo com essas pessoas. Hoje eu falei com um jovem. Não se chama de menino, mas na verdade é um jovem de 17 anos. E assim, ele tem tudo pra fazer um 6 em 7. Você sabe muito bem disso, provavelmente, agora. Porque você fez um 6 em 7 e viu que ele precisa de ser um arquiteto pra tal, né? Tal, provavelmente. Nada de errado com ser arquiteto, inclusive, né? Mas não precisa pra fazer um 6 em 7. Mas assim... Mas ele não sentiu. Então, quando eu falo com ele, eu falo assim... Meu, você vai demorar pra... E tem sempre uns caras com 21 com uma cabeça mais à frente. Tem sempre uns caras com 30 que ainda vivem na faculdade, né? Você deve ter conhecido vários que não saíram de lá. Mas assim, interessante. Foi batendo a água na bunda. Alguma coisa foi acontecendo. E aí, em algum lugar, dentro de mim, tava guardado, né? Aquela informação. Porque eu... Como eu disse... Você podia acessar, né? Sempre, desde quando eu conheci aquilo... Eu guardei em algum departamento dentro de mim. Quando começou a apertar e eu querer mudar alguma coisa, eu me lembrei. E muito paralelamente a isso, as mandalas, que é o meu nicho, né? As mandalas de linha, acabaram aparecendo na minha vida de forma muito interessante. Porque eu sempre gostei de arte, de artesanato, artes manuais. Até fiz arquitetura porque eu gosto de desenhar e tal, um monte de coisa. E eu comecei a fazer as mandalas e comecei a perceber um processo terapêutico, mesmo acontecendo comigo. Tanto que o meu nicho é mandala de linha, mas eu uso elas como uma ferramenta pra meditação, pra autoconhecimento. E eu fui percebendo. Então, assim, fora... Eu tinha minha profissão, mas aí comecei a fazer as mandalas. Comecei a perceber essa cura pessoal e comecei a me aprofundar. Muita gente começou a pedir pra comprar as mandalas. Aí comecei a fazer oficina presencial. Falei, meu, vou fazer meu curso online de mandala. Comigo o processo foi meio invertido. Tipo, eu pensei no curso primeiro. E vou vender esse negócio. Vou gravar esse curso aqui com o meu celular e vou vender. Eu já fazia presencial, né? Então... Aí... E aí você falou assim... Opa! Ainda não tá na fórmula ainda, certo? Ainda não. Ainda não. Gravei, coloquei lá na Hotmart. Gravou com o celular mesmo? Gravei com o meu celular. Uhum. E aí começou a pingar. Raramente vendia alguma coisa lá na Hotmart. Até que chegou uma hora que eu, de novo, assisti lá o seu workshop. E falei, meu, me deu uma luz assim. Falei, vou fazer igual ele. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar o curso também, né? Não tinha dinheiro pra comprar o fórmula ainda. E eu pensei, eu vou fazer igual. Quer ver? Vou fazer igual ele faz. Fui lá e fiz intuitivamente um lançamento que eu nem sabia o nome. Mas era o interno. Então, aí fiz o meu workshop. Lá patrocinei. Fiz as três aulas. Investi 500 reais. Voltou 7 mil reais. Pra mim era... Né? Então, aí eu vi que deu certo, né? Deu super certo. E aí, dois meses depois, eu repeti. Investi um pouquinho mais. Aí já tinha investido 500, fiz 7. Investi mil. Voltou a 17 mil. Isso sem comprar o fórmula ainda. Puta, agora vai dar. Agora eu vou entrar. Só com o seu conteúdo gratuito. Então, eu comi esses vídeos, né? No YouTube, na sua masterclass. Então, já foi... Assim, foi você que me ensinou. Mas eu ainda não tinha comprado o curso. Ai, que legal. Novembro, eu repeti. Investi 1.500. Perdi pouquinho em pouquinho, né? Fiz 22 mil. Falei, pronto. Primeira turma que aparecer. Agora eu vou entrar. Vou comprar esse negócio. Porque eu sou muito grata ao Érico. Porque já tava dando certo antes de comprar o curso. Imagina depois, né? Deixa eu ver aqui. Eu não tô te vendo. E aí, você comprou... Ele chegou a comprar o fórmula quando? Eu comprei... Eu entrei em fevereiro. 2020, esse ano? Foi em fevereiro. 2020 agora. Ah! Foi, foi esse ano. Agora. Aí... E aí, como é que foi? Ah, então. Na verdade, em fevereiro mesmo, eu tinha feito um outro. Já que aí eu falei, vou fazer o dinheiro agora pra comprar, né? O fórmula. Então, acho que eu tinha aberto o carrinho bem perto de quando ia abrir o seu pra poder comprar. E aí, tinha feito também... Acho que... Ó, deixa eu ver. Em fevereiro, eu tinha investido 3 mil. Já voltou 26. Aí, eu entrei pro fórmula. Fiz ele, assim... Comecei a assistir no dia que eu comprei mesmo. Fiz até o lançamento interno. E fiz... O primeiro lançamento que eu fiz, depois que eu comprei o fórmula, eu investi 6 mil reais. Voltou 70 mil. Aí, já mudou a coisa. E tinha coisas que eu fazia completamente errado, né? Mas, assim... Já tava dando certo. É. Então, peraí. Depois do fórmula, mexeu 3 e voltou? É. Depois do fórmula, o primeiro que eu fiz, eu investi 6 e voltou 70. E aí? Como é que foi pra frente? E aí, depois desse, eu falei... Pô, 70 tá muito perto, né? Aí, a confiança aumenta. Fora a comunidade, que é maravilhosa, né? Assim, aí, quando vem o entusiasmo, vem esse ímpeto de ir lá e fazer, é o que muda, né? Eu acho que depois que compro o curso, é muito real isso, assim. É muito presente. Então, aí, eu fui lá, fiz 70. Pô, no próximo, que foi o agora, em julho, eu investi 20 e fechei o carrinho. Eu achei que não ia chegar. No primeiro dia, bateu 95. No quarto dia, bateu 100. No último, tava em 104. Depois de uns boletos lá, bateu 110 mil. Então, fiz 6 em 7. Agora, foi dia 3 de agosto que eu abri o carrinho. O workshop foi em julho, no finalzinho de julho, fiz em agosto. Então, comprei em fevereiro a fórmula, apliquei. Em agosto do mesmo ano, consegui fazer o 6 em 7. Graças a você, Érico. 6 em 7. E é surreal pra você? Você se imaginava fazer 100 mil reais em 7 dias? Isso era parte do seu campo de possibilidades? Como é que era isso? Nunca tive tanto dinheiro, assim. Não era. Claro, eu achava. Era assim, né? Eu queria muito. Eu achava massa. Mas nunca foi uma coisa que eu queria muito fazer. Mas não tive essa sensação, assim. Eu não sei explicar. É uma sensação diferente quando a gente faz, né? Quando a gente quer fazer, olha os outros fazendo. Deslumbra aquilo. Acho que parece tão distante. E quando a gente faz, é tão gratificante. Porque o trabalho que a gente tem pra fazer e o entorno, na verdade, as outras coisas que levam a fazer o 6 em 7, eu acho que acabam sendo muito mais importantes. Então, o impacto que gera nas pessoas, os depoimentos do meu curso, uma coisa que eu nunca ia conseguir fazer se não fosse o Fórmula, é transformar esse trabalho... Opa! É transformar esse trabalho de mandalas aqui em um trabalho que as pessoas realmente entendem, né? É um trabalho respeitado. Porque eu cheguei a vender essas mandalas de linha aqui que nem hippie na praia, com um quadro no meu braço, andando debaixo do sol, toda lá, tentando explicar a geometria sagrada pras pessoas que estavam lá tomando cerveja na praia. Então, era outro contexto. Ninguém ia respeitar nunca esse trabalho. Tinha que ser a formação, né? E com o Fórmula, é incrível, porque as mandalas, pra mim, elas são uma missão. Então, elas vieram pra mim como uma missão. É uma visão de mundo que eu consigo me expressar muito bem. E eu acho que isso é o mais bonito do Fórmula. Cada um tem um negócio pra ensinar exclusivo, diferente, único. E é isso que permite, né? Na internet, você achar as pessoas que precisam até mais comprar o seu produto do que você vender. E eu acho que tudo isso é muito mais legal do que o financeiramente, que é maravilhoso, mas todo esse impacto é muito mais gratificante ainda. Que massa. Que massa. É muito massa que isso inspira, né? A hippie. E todo mundo tem a imagem da hippie. Que vende a mandala, ou aquelas pulseirinhas, aquela... É uma mistura de... Do hippie, a mistura das vezes de insistência. Tem uns caras, pulseirinha, pulseirinha. Então, todo mundo tem uma imagem. A gente nunca imagina uma hippie... Ou não. Ou uma hippie que fez um 6 mil e 7. É muito louco isso, né? Porque a gente imaginava antes as pessoas que faziam 100 mil reais em 7 dias. Talvez os jogadores de futebol, os presidentes de empresa. Ou aquelas pessoas mais... E aí, a gente vê que a internet democratizou e expandiu o empreendedorismo. Porque quem que você é? Você é uma empreendedora. Nato. Você nunca quis, né? Nato mesmo. Você provavelmente nunca teve emprego. Assim, CLT, você já teve... Alguém já assinou a sua carteira alguma vez na vida? Nunca. E é massa poder ter um empreendedorismo que tá fazendo isso. Daqui a pouco você tá gerando emprego. Não sei se você já tem funcionários ou não, mas vai ser normal. Uma hora você vai querer passar umas partes pra eles. Daqui a pouco você é parte da solução, contribuição pra economia. Talvez seja a palavra mais certa, né? Até pra sociedade mesmo. Dando emprego. É maravilhoso. É outro universo, né? É outra forma de viver. É. Prover. É uma... Eu acho que a minha... Hoje eu tenho... Cresci, né? Cresci bastante. Até que eu cresci porque eu quis crescer. Eu podia ter ainda... Ainda continuava a boutique. Viajando o mundo, viajei um tempo, fiz dois anos. Podia ter virado, continuado uma boutique. E não chegou uma hora que eu falei assim. Ah, acho que eu quero crescer. Quero levar isso pra mais pessoas. Não só pra poucas pessoas. Na época do 2013 eu tava poucas pessoas. Provavelmente você me viu viajando o mundo. Alguns... Alguns vídeos não eram no Brasil, não era. Mas chegou uma hora que eu queria crescer. E hoje a gente tem 90 funcionários. Né? Nada de errado ou certo com isso. Pra muita gente isso acha... É... Né? É um problema. Pra mim era onde eu quis chegar. Porque eu queria... Eu queria ter um suporte. Eu queria ter uma... Uma mentoria de alto padrão. Algumas coisas assim. Mas ao mesmo tempo eu paro pra pensar que hoje eu... De alguma forma de... Eu, através do meu... Da minha empresa, a gente dá emprego... Pra 90 pessoas. E se eu te falasse quanto de imposto eu pago por ano... Você não tem noção. Você vai cair pra trás. Eu não vou nem te falar pra não te desanimar. É bom. Mas afinal das contas eu acho que a gente tá dando com a sociedade. Eles também pagam imposto e tal. Gente, tudo isso eu acho muito massa. Porque... Ao invés de eu... E o mais louco disso tudo... É, Camila... Eu não sei se isso é pra você ou não... Mas a gente tá numa crise, né? Uma grande crise. Já parou pra pensar nisso? Talvez a maior que a gente tenha enfrentado na nossa vida adulta. Grande crise. Tamo eu e você fazendo seis em sete, né? E gerando riqueza nesse país. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Opa, eu queria te perguntar uma coisa. Lembra daqueles seus lançamentos que eles estavam indo modestamente? Estavam indo bem, mas eram modestos? Opa, sem problema. Era. Sim. Você me ouve agora? Show. Qual que foi a diferença entre... Quando você começou a decolar para o seis em sete, né? Setenta, noventa, cento e dez. Para os lançamentos anteriores. O que você não fazia nos anteriores? O que agora você fazia nesses lançamentos quase seis em sete ou seis em sete? Tá. Então, primeiro eu acho que eu saber o que eu estava fazendo mudou bastante a confiança ali, então, o próprio investimento. Porque fazendo intuitivamente, né? Uma coisa agora, depois que você vê. Não, tá certo, olha aqui. Muita coisa eu já estava realmente fazendo certo, mas faltava muita coisa. Por exemplo, uma coisa, vai, um negócio básico. Eu fazia os três vídeos, o último é o vídeo de vendas na sexta-feira. Eu tirava ele do ar no domingo, na segunda eu abria carrinho sem vídeo de vendas. Como assim? Ficava a semana o carrinho aberto sem vídeo de vendas nenhum, só com link por e-mail. Então, coisas assim, detalhes, script de oferta e coisas que mudam tudo, né? Nossa, você tirava o vídeo de venda. Sem querer, assim, sem perceber que era um grande problema. Sem perceber que era um grande problema. Legal. E, ó, uma outra coisa que eu gostaria. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é, pra quem tá entrando? Que dica você dá pra que elas estudem melhor a fórmula ou apliquem melhor a fórmula ou simplesmente consigam mais resultados mais rápidos? Qual que era a dica que você daria pra quem tá entrando nessa próxima turma? Olha, eu diria assim, acredita em você, assiste, vai lá e faz, assiste, aplique essa fórmula, porque se eu soubesse que não era uma coisa distante pra mim, quando a gente assiste é completamente diferente. Então, hoje eu estar aqui dando esse depoimento é surreal pra mim. Quando eu via as pessoas, eu adorava aquilo, né? Queria estar ali onde elas estavam, mas pra mim era distante. Se eu soubesse que era eu ir lá, assistir aquele curso, aplicar aquela fórmula que ia dar certo, eu tinha feito muito antes. Tinha transformado a minha vida muito antes, já tava fazendo isso há anos atrás. Então, sempre, né, pra frente, a gente vai desejar ter começado antes. Vai lá, assiste, faz, o negócio funciona, é lindo. Se você tem alguma coisa pra passar pro mundo, não importa aí se você é formado, não é. O que você quiser, que for de coração, que for verdade, você vai conseguir encontrar as pessoas certas que precisam de você, que vão gostar do seu jeito de falar. Pode ter duas pessoas ensinando a mesma coisa. Tem uma turma que vai gostar do jeito dessa de falar, a outra tribo vai gostar do jeito dessa outra de falar. Então, não tem concorrência, o negócio tem espaço pra todo mundo. E é isso, entendeu? Tá aqui, eu fiz, você pode fazer também. Que legal. E como é que as pessoas te seguem? Como é que elas te encontram no Instagram? Pra não achar que você é uma atriz ou alguma coisa do tipo. Ou porque elas simplesmente vão querer aprender sobre mandalas e os próprios benefícios terapêuticos. Olha, entra lá no... É, pode ser, pode ser. Entra aí no meu Instagram, né? Arroba mandalas mila. Tem o curso completo, é um curso terapêutico. A pessoa aprende a fazer vários tipos dessas mandalas de linhas, né? Que estão aqui atrás. Então, é fácil, todo mundo pode aprender. E é uma arte realmente terapêutica. Então, os depoimentos das minhas alunas de sair de depressão, de ansiedade, tem elevação de autoestima. Vários e vários benefícios. Por causa da geometria sagrada, a gente acessa o subconsciente, os níveis mais profundos da mente. Então, assim, é realmente uma terapia muito eficiente e uma forma de meditar mais fácil. Porque muita gente não consegue sentar, né? Fechar o olho. Então, as mandalas, elas prendem muita atenção, o foco. E é com isso que eu trabalho. Ajudando as pessoas a se reconectarem com a própria essência. O novo curso que eu tenho é junto com uma terapia de reiki xamânico. Então, a gente trabalha com as energias da natureza, né? Através da imposição de mãos. Pra promover o reequilíbrio energético. E as mandalas, elas potencializam esse processo. Então, quem quiser conhecer, vai lá na minha página. Tem o curso, tem o conteúdo. E é isso aí. E eu sou de verdade. Você existe. Às vezes bate na sua cabeça o fato. Cara, já pensou se eu tivesse começado assim em 2013? Onde eu estaria? Você tem essa visão? Você tem esse pensamento? Pois é, eu não sei onde eu estaria. Estou muito grata a toda essa jornada, né? Na verdade, não. Todo o processo de aprendizado. O mais legal é você saber que você fez. Você vai lá, faz de novo. Dá certo de novo. Então, você pode estar do zero em qualquer lugar que está dentro da gente, né? O conhecimento. A gente consegue aplicar de novo. E isso eu acho que isso é segurança, né? Porque segurança não é um emprego fixo que você depende tudo dele. E a qualquer momento você pode ser mandado embora e já era. Segurança é você poder estar no nada e conseguir fazer alguma coisa do zero que dê certo. Conseguir compartilhar aí as coisas boas que a gente acredita de verdade. A internet é maravilhosa. O fórmula é maravilhoso. E muito obrigada, Érico. É um prazer Zas falar com você porque foi você que proporcionou aí tudo isso. Posso te perguntar quantos anos você tem? Pode, claro. Tenho 27. 27. E, cara, você descobriu a fórmula. Cerca de... Ou 6 em 7, vamos dizer assim. Cerca de 5 anos antes que eu descobri. Então, assim, tem muito chão pela frente. O que eu vou dizer pra você é... Muitas pessoas acham que 6 em 7 é o destino. E eu vou falar, ó. 6 em 7 é só o começo. É agora que começa o jogo pra você. Nossa. E que legal você descobrir isso antes dos 30. Nada de errado. Descobri depois, eu descobri depois. Mas, pô, antes é muito melhor porque a gente tem uma vida pela frente. Vai ser muito mais fácil com esse... Vou chamar com a mudança financeira, com a mudança de propósito. Eu vejo o seu propósito nos seus olhos. Já era propósito desde sempre, né? Pelas suas ações você já seguiu o seu propósito mesmo antes de ter dinheiro, né? Você fala, pô, eu vendi o meu propósito, né? Minha arte ali na frente da praia ou de onde é que você estava. Não importava o dinheiro. Então, já não era o dinheiro antes. Agora, com o dinheiro vai ficar bem melhor. Vai te dar um pouco de paz, segurança, impacto, portabilidade. Sem ter que ficar preocupado com pagar os boletos, assim. Eu acho que, pra mim, o dinheiro me deu paz, sinceramente. É assim, dentro de tudo que ele deu, pra mim, a maior coisa que ele me dá é paz. É. Muita paz. Tranquilidade pra você conseguir fazer as outras coisas, né? Sem ter que se preocupar com isso. Eu acho que agora você me deu uma travadinha aqui no Instagram. Mas, de qualquer jeito, eu queria simplesmente me despedir de você. Agradecer tudo, Camila, que você tem feito no seu trabalho. E agradecer principalmente pelo seu 6 em 7. De alguma forma ou de outra, ó, acabou caindo a Camila. Érico, vamos ver se eu consigo ficar? Porque aqui no litoral, a internet é isso, viu? Sem problema. E o mais legal é que a gente agora sabe que dá pra fazer o 6 em 7. Até com uma internet não tão perfeita, né? Pois é. Nada perfeito. Camila, eu só te chamei aqui pra te... De nada perfeito. Eu só te chamei aqui pra te agradecer de verdade. Parabéns. As pessoas falam, Érico, como é que eu posso te agradecer? Eu falo, faz um 6 em 7. Vai lá, faz e acontece. É isso que prende o meu coração. Obrigado, de verdade. Érico, eu que te agradeço. Muito obrigada de coração mesmo. E parabéns pelo trabalho que você faz. Você transforma vidas. Você faz a humanidade muito melhor. Obrigada de coração. Muito bom falar com você. Muito bom mesmo. Então, um grande abraço. Tchau, tchau, Camila. Tchau, Érico. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.